Atenção senhoras e senhores, estamos aqui na mansão do Kit, tem a banda Mr. Jim no seu momento de relaxar. Esse é o nosso motorista relaxado ali, o... como é que ele chama o Rodrigo? Hernandes, nem o pai dele não sabe o nome dele. Esse é o noveleiro, noveleiro que mexe novela, sai, reportagem, ele é o Galvão Bueno, noveleiro da Mr. Jim, Pedro Lutti. Olha a posição dele aí, ele estava com a barriga de fora que é muito feia, mas agora ele tampou. Aí, obrigado. Esse é Anderson Richard, vocalista do Mr. Jim. Mr. Jim. Ah, desculpa senhor, Mr. Jim. Esse negócio vai pro YouTube, né? Isso. Quem a gente vai vendo aí em qualquer lugar, deve estar uma decepção danada aqui, a gente está assistindo novela. Ó, pra você ver que é novela mesmo. Olha lá, vem aquele rapaz lá do baterista. Aí, ó. Ó, atenção. O baterista, esse aqui é o baixista. Toca baixinho que é porque o toque é tão ruim que tem que tocar baixo, o outro não perturbar. É o famoso velhão. Aí, carinho, carinho. A banda é carinhosa. Sempre a perninha cruzada, assim, porque ele é especial, tá? Tá achando graça. Ele é especial. Aí, massagem aí, massagem. Aí, agarradinho. Dois, doizinho, isso. Aí, mostra o poder da amizade. Ô, militão. Como é que é que você ia dançar uma música lá? Por isso, velho. Sei lá, cara. A banda foi lá o Marquinhos. Essa é o Morgado. Foi lá o Marquinhos. Exatamente, tem oito horas que eu dormindo. Esse é o Cabeça. Oito horas e meia. Cabeça, papai. Esse é o Bruno, que apesar de ter passado uma febre de 42 graus, recuperou. Tomou uma injeção de Bezenta Silva. E aí, tá aí, recuperado. Jeane, Emile. Você vai colocar seu maridão aí, ó. No YouTube, tá? Isso aqui, eu falo pra você que vinha trabalhar. Olha bem a posição que esse rapaz se encontra. Se isso é trabalho, tá? Depois de comer um prato de macarrão, estragonofre, mais algumas outras coisas. Estragonofre. Legal. O senhor, o cameraman me chamando. Cameraman, vem cá. Por favor, o senhor. O senhor quer pegar e ir lá. O que é isso aí? Você que tá vendo aqui, dá uma olhada, o monstro que tá vendo. Você que dá uma olhada, o monstro que tá vendo. Esse aqui, ó, esse aqui é o, é, como é que chama aquele do X-Men? Aquele, olha aqui. Fera. Fera. Esse é o X-Men do Bisergin, Pedro Rocha. Há 52 anos, olha a forma, já é bom, mas tá ali. Anca larga, anca larga, beleza. Vai lá, gente, onde é que tá? Novela? O povo aqui assiste novela, meu filho, o pessoal é informado. Nossa, olha aí. Olha aí, meu óculos, dá um grau no meu óculos, por favor. Aí, é o novemeiro. Aí. Ô, senhora, suja, suja. Fala aí, narra aí, ó, suja, suja. Vai cair o celular, vai cair o celular, vai cair o celular. Vai cair o celular, vai cair o celular. Vai cair o celular, vai cair o celular. E aí, ó, Pedro Lúcio, o novemeiro. Esse é o novemeiro da Mr. Gini. Ei. Fala pra aí, você tá satisfeito, fala. Fala, tô satisfeito, fala. E tem mais, o Goiás ainda tá perdendo e o Flamengo, deixaram empatar. Como é que você sabe disso? Tô ouvindo no rádio ali, ó. Momento de intimidade, Mr. Gini, que valeu três rachos. Dia hoje, que já é 20, né? Tá muito escuro, o senhor, vira pra cá, por favor, aí. Hoje é 20 de agosto de 2009. Agosto de Deus. Amanhã a gente... Obrigado, Kit. Kit, amigo. Amigo. Mestre. Meu mestre, dá uma reverência ao mestre aí, por favor. Tietê, base. Mestre. Aí, muito bem, meu mestre. O cara que nos abriga. A gente esteve em Catalão ontem, amanhã em Caldas Novas. Com a agenda de um colega nosso, professor, a gente vai para a Malásia. Morgado ali, cabeceira. Bruno, recuperado. Será que alguém vai querer ver isso no YouTube? Ai, lazer de Mr. Gini. Tá bom, vem cá, se alguém ver isso aqui no YouTube, manda um e-mail pra mrginha.com.br. Dizendo, eu vi o Mr. Gini em três anos no YouTube, que vai concorrer a um CD. Valeu. Obrigado. Obrigado.